Que bagunça é essa, véi? E aí, como foi tua viagem lá, cachorro? É criança. É a Maria aqui, não, né? Ribas me salvou. É a Maria? É a Maria? Não. Nossa, Maria. Tá muito estranha, véi. Vem cá, ceguinho. Vem cá, ceguinho. Vem cá, ceguinho. Peraí, Tati. Ei, Maria, vem cá. Essas perninhas aí de Sariema, mano. Olha. Nossa, Maria. Ela não tinha cabelo cacheado, véi. Ela não tinha cabelo cacheado, Maria. Cês é muito sai, credo. As perninhas de grilo. Ah, meu. Pestre gravita. Olha a outra em cima do... Meu Deus. Que... Vira um bagunça.